Oi gente, eu tenho recebido muitas perguntas sobre o meu cronograma capilar atual. Tem um tempo já que eu faço vídeos sobre cronograma, mas já tem um tempo que eu não falo o que eu tenho usado no meu. Então hoje eu separei 3 produtos para cada etapa do cronograma que eu tenho usado e que eu tenho gostado muito. Lembrando que o que tiver resenha, o link fica aqui embaixo no box de descrição. E o que ainda não tem resenha, é só você aguardar e ficar sempre conferindo o blog ou aqui no canal, que tá sempre saindo resenha nova toda segunda-feira no blog e de vez em quando aqui no canal. Então se ainda não tem resenha, é só você acompanhar que em breve aparece por lá. Começando pela etapa de hidratação, né, que é óbvia, a primeira etapa. Uma máscara que eu tenho usado já tem um tempo e que eu tô gostando muito é a máscara AmoSol da Ienza. Essa é uma máscara ultra hidratante que tem filtro solar. É aquelas máscaras pra praia e piscina, mas ela tem um cheiro maravilhoso, não tem parabeno, não é testada em animal. Ela é incrível, ela é realmente ultra hidratante, mas ela não deixa o cabelo com um aspecto pesado ou esquisito. Ela tem a textura bem gracinha, não sei se vocês conseguem ver, ela nem escorre, não acontece nada. O cheiro é de coco, é maravilhoso. Ele tem óleo de coco também na fórmula, mas é de hidratação. É um produto que eu já tô usando tem um tempo e que eu adoro. Outro produto que eu separei pra minha hidratação que eu tenho usado é esse daqui, que é o Amigo de Milho, da Salon Line, da linha Tô de Cacho. É, assim, a ideia desse produto é substituir a maizena, aquela hidratação caseira com maizena, que comigo nunca deu certo. Daí quando eu vi que a Salon Line lançou, eu falei, eu vou comprar, né, porque eu quero saber se vai funcionar. E funcionou, ele vem com quatro sachês, deixa eu mostrar pra vocês. Ai, gente, eu vou ligar a caixa toda. Pra quem não conhece, vem assim, ó, vem quatro sachês de um coisinho que você mistura numa máquina de hidratação. É muito mais fácil usar esse do que a maizena, porque a maizena você tem que fazer, tipo, um mingau e demora e tal. Esse daqui você só mistura no seu creme de hidratação e aplica no cabelo de 3 a 5 minutos. Essa caixinha com quatro eu paguei 12 reais, se não me engano, e tem funcionado muito comigo, eu vou dizer o que que tem. Uma coisa que eu gosto muito nesse produto da linha Tô de Cacho, além do preço, é que sempre na embalagem vem explicando o que tem e o que esse componente faz. Então esse daqui tem amido de milho, reconstrução da fibra capilar pra dar força e brilho, manteiga de carité, rico em vitaminas A, D, E e F, com propriedades regeneradoras, azeite de oliva, poderoso antioxidante, purifica e devolve a força e o brilho, e depantenol, que hidrata e combate o ressecamento. Daí você pega essa e mistura na máscara de hidratação, aplica no cabelo, 3 a 5 minutos e tá ótimo. Eu adoro esse produto. Esse que eu vou mostrar agora é um produto de hidronutrição. Isso significa que ele faz duas etapas do cronograma, a de hidratação e a de nutrição ao mesmo tempo, que é a máscara Banho de Brilho da Labela Lys. Esse é um produto que eu já até fiz um vídeo aqui no canal, ele é incrível. Eu acho que a máscara é ótima pra quando você tá sem tempo, uma semana corrida, por exemplo, e não dá pra fazer duas etapas, esse produto faz junto. Então é um produto que eu tenho usado muito, principalmente pela praticidade dele. E outra que ele é realmente incrível, ele trata, e pra quem gosta de cabelo brilhoso que nem eu, esse daqui é o produto do brilho. Pra nutrição, além desse que eu acabei de falar, Ah, eu tenho usado muito a manteiga light da Embeleze. Eu já falei dela aqui no canal várias vezes, porque ela é maravilhosa. Essa daqui, ela é liberada, e ela diz que ela faz nutrição, reconstrução, restauração, brilho extremo e ação condicionante capilar. Ela pode ser usada de vários jeitos, a multifuncional, você pode usar como máscara, como pré-shampoo, como levinho. Mas eu tenho usado como máscara, realmente não tem pesado no meu cabelo, além de ser super baratinha e fácil de ser encontrada. Ela tem manteiga de carité, mix de óleos vegetais e azeite de oliva. Então é uma máscara super poderosa, que pra mim é difícil conseguir fazer uma nutrição que não pese, mas essa é uma que tá funcionando perfeitamente. Outra nutrição que não pesa no meu cabelo e que é espetacular é a manteiga da Lola. Essa daqui, obviamente, é de nutrição, de abacaxi e manteiga de bakuri. Ela é pra cabelos porosos e finos, devolve nutrientes, corpo e maciez. É 100% liberada pra no pool, é vegana, vem nessa caneca, nessa embalagem maravilhosa. E ela é incrível, gente. Ela é cara, tá? Ela é bem cara, mas você usa só um pouquinho no seu cabelo e rende pra caramba, além da embalagem ser reaproveitada, né, pra você ter essa caneca pra você. É um produto que não pesa no meu cabelo, não deixa com aspecto estranho. Então é uma nutrição que comigo tem sido ótima. Reconstrução é a etapa que o meu cabelo mais precisa depois da mudança. Ainda estou em processo de recuperação do meu cabelo, é demorado. Preciso de paciência, dedicação, mas eu não desisti, não vou desistir. E três produtos que eu tenho usado é essa mega ampula sopa de letrinhas da Salon Line, a de reconstrução liberada. Ela tem uma reposição de massa em dois minutos. Na composição dela tem colágeno, que hidrata, mantém a forma dos cachos, no caso porque ele é de cachos, e previne a quebra. Creatina, que repara os danos e acompanha a cadeia de queratina dos fios. E queratina, que é rica em aminoácidos e reconstrói a fibra danificada. É um produto muito baratinho. Acho que foi 15, 16 reais que eu paguei nela. Ela tem um tempo de ação de dois minutos, que pra mim é perfeito, porque não tem tempo de ficar 15 minutos, 20 minutos sempre com uma reconstrução no cabelo. Então essa daqui é poderosa, ela realmente sente que ela dá uma regenerada no cabelo sem deixar ele duro, sem deixar ele rígido. Além do preço, essa aqui é o meu xodó e eu tô amando muito. Outra reconstrução do poder, do babado que eu tô usando, é o anabolizante da Icais. Essa daqui é uma fórmula de combate, diz que elimina totalmente os danos. A minha já tá até acabando, eu vou comprar outro. Ó, tá acabando que eu tô usando pra caramba. Ela fornece pro seu cabelo força e resistência, proteção de 24 horas, hidratação e nutrição e crescimento saudável. Ela tem creatina, ômega 6 e 9 queratina. Tem também 7 ativos combinados que formam um suplemento capilar. Ela blinda as cutículas e previne os danos e ela dá pro seu cabelo 8 vezes mais força e elasticidade com reposição de massa. Então é um produto também que eu tô usando já tem um tempo, já tem vídeo aqui no canal falando sobre ela. Ela é incrível. Ela tem um cheiro maravilhoso, você sente também que o cabelo deu uma mudada. Depois que você lava, você continua sentindo o cabelo diferente. E ela não deixa o cabelo rígido, o que pra mim, assim, é fundamental. Por último, o que eu tô usando na minha reconstrução é o Salva Cabelo da Labela Liz, que também tem sido um xodózinho. Essa daqui é um SOS anti-emborrachamento, mas ela também funciona para cabelos danificados, porosos, ressecados, qualquer tipo de dano. Ela funciona como uma reconstrução intensiva e ela pode ser usada como pré-química. Então se você vai descolorir o seu cabelo, se você vai fazer alguma química mais pesada e você não quer que o seu cabelo danifique ou danifique muito, esse é um produto que você pode usar antes e depois pra melhorar o seu cabelo. Ela também tem creatina e colágeno. Ela é maravilhosa, ela pode ser usada com tempo de ação de 3 a 5 minutos, que pra mim também é ótimo. E o fato de ela poder ser usada como pré-química também é uma coisa, um fator que pesa muito na escolha dele, porque é incrível. Esses são os produtos que eu tenho usado no meu cronograma atual. Quero saber quais são os seus, me conta aqui embaixo. Uma hidratação, uma nutrição, uma reconstrução, quais você tem usado no seu cronograma, conta aqui. Aproveita pra clicar no gostei e se inscreve no canal se não é inscrito. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!